Fala galera, estamos aqui The Drill, bem de boa aqui na nossa sociedade, vocês podem ver que temos muitos inquilinos aqui ao redor da nossa toquinha, tudo faz parte da nossa grande família, essa aqui não é minha toca, já tava indo invadir ali, aqui tem um, calma, tô indo pra minha, a minha é essa aqui ó, vamos lá, vamos entrar, quero mostrar a casa pra vocês, o cômodo, aí ó, aqui está, minha casita bonitinha, eu ainda não coloquei móveis, não tem banho, banheiro, né, não tem nada, vou pedir desculpa aí pro Will, porque ele sempre pede de banheiro, e agora, novamente eu não fiz, isso é uma vergonha, desculpa aí o Will, quero ver quem é que vai entender essa, ele entrou aqui na minha casa, que isso, vou dar amizade pra ele, tá me ameaçando o que eu vi antes, mas, como eu sou um bom vizinho, só quero o bem pra galera, olha, tem uma toquinha aqui, gente, a pedra, deixa eu ver se tem outra por aqui, tem que cuidar pra não cair, peraí, ui, não, quase que eu fiquei preso ali entalado, tô meio gordinho, né, eu tenho que ser fit, daqui a pouco a gente sai correndo aí, procurar alimento e também outros integrantes pro nosso clã, pra nossa guilda, pra nossa sociedade, pra nossa família, caraca, quase quebrei a perna, achei que ia quebrar agora, bom, nós temos ao todo, eu acho que 4 ou 5 drills, tem aqui, tem 1, eu nem sei quantos, só pra vocês verem como é que tá, tem essa coisa, não sei nem quantos drills a gente tem aqui, eu acho que é 4 na real, pelo menos é o que parece, não, nada a ver, irmão, eu acho que sim, né, bom, deixa eu ver esse ninho aqui, esse ninho, já colocaram comida, e nossa, nossa, caraca, quase perdi tudo, tô com fome, velho, vou ter que sair pra rastrear, vamos lá, rastrear comida, vamos ver, tem por aqui, vai nariz, funciona, ali, ó, nem preciso ver, aqui tem, ó, olha só, olha só, muito bom, legal que a gente se estabeleceu ali, e nem sabia se tinha comida ou não aqui em volta, pra tu ver como o pessoal aí, né, é que eu não sou o líder, né, não sou o líder, então, não cabe a mim, eu só segui e coloquei a toca, ó, tá chegando a galera a comer aqui, opa, o que foi, não deu um gritinho ali, bom, vamos lá, o outro pulando de felicidade, vamos voltar pra nossa toca, e já era, vamos lá, descansar um pouco, é que eu já criei ela e nem fiquei ali dentro, é, vamos ficar aqui, vamos dormir agora, descansar, depois de sair, explorar mais, eu vou nada, Ih, rapaz, tô ouvindo gritaria aqui em cima, tô ouvindo gritaria, vamos sair, vamos sair, vamos sair, bora, 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 que que foi, que que foi, ei, socorro, nem sei o que tá acontecendo, corre, 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 eu só saí aqui pra fora e me escondi já, cara, que vida é ficar lá dentro, né, não, eu saí pra ver, e tô na loucura, Ih, rapaz, tá acontecendo alguma coisa aqui, o que que foi, tô com medo, velho, vamos ver, o que que foi, o que que foi, tô aqui, tô aqui, Ih, rapaz, ué, o que que houve, ele caiu de lá de cima, ué, o que aconteceu aqui, o que aconteceu, vou utilizar o faro, vou seguir, vou seguir, o que que houve, o que que tem pra cá, vamos ver, bora, 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 vou enfiar a porrada, vou enfiar a porrada, o que que é isso, vamos voltar pra cá, é por aqui, vamos lá, vamos lá, por aqui, deixa eu ver, ele caiu mais ou menos aqui assim, ó, o que que tem aqui, o que que foi, ih, rapaz, ameaça, acho que encontramos o meliante, por aqui, ó, por aqui, ó, o que que foi, vamos lá, ui, caiu meu cantinho, Dilo, que venta louco, nossa, corre, 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 e vai pegar, ai, não, caraca, não, vai pegar o seu amigo, não vai pegar não, volta aqui, mordei o Dilo, vamos dar uma beliscada nele, só pra ele se ligar, belisquei, beleza, morte, morte, aí, belisquei de novo, caraca, só uma mordida do Dilo a gente já era, né, mas tamo ali, tamo na luta, vai atrás dele, morde, eita, quase que acertei meu amigo, não, vai pegar mais um, tomo, mordei, aí, ó, toma uma beliscada, volta pra toca, corre, isso, isso, vai pra toca, boa, boa, vamos lá, vamos lá, caraca, o Dilo tá perseguindo o Drill e eu tô perseguindo o Dilo, aqui tem coragem, quase que ele mordeu, nossa, passou perto, ai, socorro, não, não, corre, 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 ai, ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim, ai, ele tá muito perto, ele tá muito perto, corre pro meio do mato, ai, ai, diziai, não sei como, entra pra dentro da caverna, vai, entrei, aí, beleza, tô aqui dentro, nossa, namorado, que susto, calma, respira, e, bora, cadê ele, ah, lá tá ele, ó, Ih, o pessoal tá lutando com ele ainda, vamos pegar, vamos pegar, ui, ui, sai, não, não, consegui, consegui desviar, ele tá vindo ainda, corre, Drill, corre, entra na toquinha, entra na toquinha, o que foi, ele tá vindo ali, velho, corre, corre, vai, entra na toquinha, entra na toquinha, não, não vai dar tempo, mordei, ele tá chamando a atenção dos outros Dilo, Não, entra, 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 aí, vem na hora, velho, vem na hora que ele ia pegar, tá, agora a gente descansa, enquanto isso dá pra ouvir a batalha que tá rolando lá em cima, a loucura, eu espero que o nosso querido time esteja bem, nossa, tô ouvindo muita mordida agora, que isso, velho, quanta mordida, tanto o Dedril quanto o Dilo, Ah, eu tô com medo de sair agora, porque se eu sair pode ser no meio da batalha, aí eu tomo uma mordida e já era, ó, ele gritou, tô ouvindo mordida ainda, Dedril, tá, vou sair, 1, 2, 3 e foi, saí, aí, ó, tão botando pra correr ele, Boa, isso aí, expulsa, aí, ó, haha, boa, caraca, os Dilo expulsaram o Dilo, velho, que é Dilo agressivo, respeito, infelizmente a gente perdeu o nosso amiguinho, eu acho que ele caiu da montanha, na real, enquanto tava fugindo do Dilo, Coitado dele, mas bom, pelo menos a gente conseguiu proteger o território, isso aí, boa, mostrar o que é que manda aqui, Vamos deitar agora, descansar e ficar de boa, chorar pela morte do nosso querido amigo, Dilozinho, O Dilo tá gritando, agora quando vê vem os 50 Dilos, né, o exército, Olha só quem é que retornou pra cá, sim, o Dilo Fossauro, ali tá ele, e realmente ele trouxe amigos, É sério isso? É zoeira, não é possível, é zoeira, o cara veio e trouxe um amiguinho junto ali, ó, não sei quantos Dilos ainda, Tem um ali com ele, será que tem outro? Será que tem mais? Cara, agora é impossível, na moral, agora é impossível, dois Dilos, velho, e eu acho melhor a gente fugir, Vamos fugir, galera, vamos fugir, não é uma boa, a gente deu sorte porque era um Dilo e ele, né, não ia conseguir pegar a gente mesmo, A gente é rápido, mas dois, e tô ameaçando, ó, e opa, corre, 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 Não, vai pegar, não, pegou, ih, já era, mordeu aquele ali que eu vi, ai, nossa, quase pegou, não, quebrei a perna, ai, não, não, sai, sai de mim, Consegui dar um zolé nele, ai, nossa, consegui fugir, velho, quase que ele me pegou, não, nossa, derrotaram, será que eles pegaram? Será que pegaram a minha família? Deixa eu ver ali, tem um, não! Não, 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 não Tinha ficado meu por último e aí fui devorado Infelizmente Tentei proteger minha família e não deu Mas fazer o que, né? Infelizmente acontece isso Bom, galera, foi tudo por aqui Espero que vocês tenham gostado, se divertido Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço pra vocês, tudo de bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu a todos, não esqueça aí Principalmente ativar o sininho que é importante, galera É importante, eu refrizo isso porque é muito importante Tá bom? Valeu então a todos Até mais e tchau Fui Eu reencarnei aqui, pessoal Como um filhotinho de Drill E olha só o que eu encontrei Tá vendo a minha direção ali na frente, ó Eu tô gritando, mas eu acho que eles não estão escutando Não O grito do Drill pequeno é muito Muito baixo Ali, ó, vou dar um pulo Ali, ó, olha só Que bonitinho E aí, pessoal Não sei se é eles, na real Eu tô chutando que é eles Ué, é só um? Eu tinha visto dois? Cadê o outro? Ali tá o outro, ó Sabia que eu tinha visto dois Tô indo, tô indo Caraca, será que é eles? Não sei Pode não ser na real, né? Vamos fingir que é Vamos usar a imaginação Aê, galera No final das contas A gente se reencontrou aqui, ó Olha só que bonito O outro aqui já é grandão, velho Tá louco? Bom, então é isso, pessoal Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Valeu e fui Tchau 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 Tchau